Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos mostrar pra vocês hoje a diversificação de fontes de renda você ter os seus ovos divididos em várias cestas não concentrado em uma só o quanto isso é bom para a sua saúde financeira e para enfrentar momentos difíceis no último ano de 2020 vamos lá? bora lá pro vídeo Fala aí pessoal, tudo bem? prazer, meu nome é Fábio eu sou o criador do canal Família Mussarela então, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre diversificação de fontes de renda você ter várias fontes de renda você distribuir os seus ovos em várias cestas e não somente em uma se você tem uma dúzia de ovos e você concentrar essa dúzia de ovos em uma única cesta colocou em cima de uma prateleira e ela cai quantos ovos irão sobrar nessa queda? às vezes nenhum não é mesmo? a minha experiência nesse período de 2020 com a pandemia foi excelente no seguinte sentido eu tenho três fontes de renda ativa fonte número um a produtora em São Paulo fonte número dois a padaria fonte número três a barbearia e por incrível que pareça a minha quarta fonte de renda está começando a gerar frutos o que era de um prazer o que era de um hobby o que é ainda feito com amor e com carinho para vocês o YouTube já está gerando renda para mim mesmo que pouca mas ela já está gerando renda e estou tentando me profissionalizar ainda mais para poder ser a minha quarta fonte de renda ah Fábio você então não é mais o mesmo você não responde mais os comentários eu vou responder o próximo vídeo é respondendo inscritos inclusive tem gerado muitas perguntas tem bastante perguntas para responder e como eu gosto de falar pelo jeito o próximo vídeo vai ser ó muito muito longo mas vamos lá como diversificar a renda quando eu estava com a produtora a todo vapor ganhando dinheiro e eu olhei para minha esposa e falei olha está na hora da gente criar uma segunda renda para um dia se precisar a gente ter a segurança de uma empresa está mal a outra está bem e aonde foi a oportunidade da padaria que nós compramos é antes da pandemia nós fizemos o investimento de uma barbearia próximo do lado da padaria e essa fonte de renda nova está gerando frutos só para você ter uma ideia eu fiz um investimento de 40 mil reais isso mesmo 40 mil reais assim assim 40 mil reais e o retorno mensal já está em 8 mil por mês isso é um investimento maravilhoso porém eu tenho um sócio aonde eu divido 4 mil para mim 4 mil para ele estamos no terceiro mês de barbearia aberta então o retorno segundo o Sebrae nós temos que esperar seis meses esperar seis meses para poder descobrir a realidade da empresa se ela criou corpo depois um ano para ver como que ela vai se comportar se estabilizando e temos até dois anos para saber se ela vai ir a sobreviver mas o início dela tem sido maravilhoso e mês a mês crescendo cada vez mais me fale aí você tem 40 mil reais para investir você abriria uma barbearia sim? beleza mas você acha que em qualquer lugar que você pode abrir uma barbearia e ter esse retorno de 8 mil por mês não tem o seu segredo o principal segredo é você resolver a dor a necessidade da população local esse é o maior segredo de todos os comércios mas como identificar essa dor como você perceber que existe essa necessidade tudo isso a gente vai falando mais para frente não é o vídeo para isso eu estou aqui apenas para abrir a sua mente que você não pode ficar apenas dependendo do seu salário apenas dependendo da sua padaria do seu mercadinho da sua mercearia da sua barbearia da sua produtora ou seja lá qual for o seu comércio você tem que diversificar você tem que abrir os olhos você tem que abrir a sua mente para o universo você não pode ficar preso a esse mundo se você tem aí uma moto um carro de 15 mil reais 20 mil reais 12 mil reais você pode transformar essa despesa porque um carro é despesa uma moto é despesa você não paga IPVA você não paga o seguro obrigatório você não tem despesa com gasolina você não tem despesa com pneu com troca de óleo então isso é uma despesa e afora os custos ocultos que é a quebra do seu veículo a manutenção de troca de pneu uma multa existe os custos ocultos que aparecem de surpresa para você e você pode transformar isso em uma receita uma receita que pode gerar 2 mil para você pega monta uma pastelaria aluga um pontinho monta uma pastelaria no lugar certo aonde você vai atingir a necessidade vai resolver a necessidade de uma população local e você passa a ter 2, 3, 4 5 mil por mês simplesmente investindo 15 mil reais 10 mil reais dá para abrir uma pastelaria vou te mostrar uma outra conta muito básica frango assado vamos pensar em frango assado uma máquina de frango assado custa 800 reais no mercado livre uma máquina de frango assado usada 800 reais aquela que você vai espetando e cabem 20 frangos então vamos fazer conta rápida e fácil 20 frangos a 35 reais tendo um custo de 15 reais por frango que ele já vem pronto você já vem com o frango temperado você já compra o frango temperado pronto só para espetar e assar vamos fazer uma conta bem básica você tem 15 reais de custo e sobra ali 20 reais de margem de venda isso não é o lucro ainda você tem que tirar embalagem tem que tirar o gás tem que tirar algumas coisinhas mas vamos falar que sobra 20 reais você faz 20 frangos por cada fornada 20 vezes 20 são 400 400 reais que sobra para você por domingo vezes 4 semanas 4 domingos são 1.600 reais aí nesses 1.600 reais você não está contando que você pode fazer uma carne assada que você pode fazer uma maionese que você pode vender um refrigerante junto ou seja diversos produtos que você pode agregar para aumentar o seu ticket médio e um detalhe delivery de frango assado nós pedimos um aqui no domingo aqui em Jundiaí nós fizemos o pedido de um delivery de frango assado para poder levar para casa da minha mãe para a gente almoçar no domingo é assim demorou duas horas para chegar esse frango assado de tanto pedido que eles tinham é assim tem outro lugar para pedir um delivery em Jundiaí não eu não vi a gente procurou mas só achou esse demorou duas horas para entregar pedimos 11 horas da manhã foi chegar uma hora da tarde até eu pegar esse frango e ir para São Paulo cheguei lá 2, 2, 20 para poder almoçar então é sinal que tem margem para crescimento tem margem para oferecer mais produtos tem margem para crescer com 800 reais você faz o investimento de uma máquina de frango com mais mil reais você faz o investimento de matéria-prima e você já tem um retorno de 400 reais por mês mas Fábio aonde eu vou fazer esse frango assado que tal na garagem da sua casa que tal aí na sua garagem na frente da sua casa que tal você preparar toda a parte de internet de venda digital do marketing digital de Instagram Facebook Whatsapp você fazer uma campanha de venda de delivery você com uma doma com chapéu tudo bonitinho você faz o teste assando frango deixando o frango bem douradinho tira boas fotos às vezes contrata até um profissional para tirar boas fotos faz um trabalho campeão coloca na internet é assim esse lugar que eu pedi o delivery eu não conheço eu não sei se é no fundo de uma garagem ou se é um lugar especializado em frango assado simplesmente eu não sei mas posso falar estava uma delícia estava excelente virou referência a gente volta a pedir esse delivery de frango assado então é assim abra sua mente não fique se você não fique limitado a uma fonte de renda divida os seus ovos em várias cestas ah só padaria só casa de bolo só pastelaria não gente tem muita coisa para se fazer tem muita coisa para se explorar basta você abrir a sua visão tá então assim para resumir e finalizar esse vídeo eu tenho hoje três fontes de renda e está entrando a quarta a produtora está começando a retomar agora após a flexibilização a padaria me sustentou durante todo esse período a barbearia ela ficou fechada também e está retomando agora então estou começando a conhecer a barbearia a partir de agora é o terceiro mês dela seguido aberto então é assim ela tem muito que crescer e aí você acha que valeu a pena eu ter feito investimento se eu dependesse da produtora eu estaria passando fome se eu dependesse da barbearia eu estaria passando fome a padaria sustentou e se a padaria der um crepe daqui a um ano eu tenho a produtora eu tenho a barbearia e quem sabe até lá eu vou ter o youtube e eu vou ter o youtube como a minha quarta fonte de renda porque eu estou no caminho certo estou estudando estou fazendo cursos estou fazendo treinamento para cada vez entregar um conteúdo melhor para vocês e entregando um conteúdo melhor para vocês automaticamente o resultado vem então vocês que estão fazendo diversas perguntas para mim nos comentários nos vídeos continue que o próximo vídeo é relacionado a responder os inscritos ok então é isso não esqueçam de se inscrever no canal para você sempre se manter informado do nosso dia a dia um abraço bom final de semana para todos nós e logo logo tem mais vídeos respondendo os inscritos um abraço fiquem com Deus um abraço e aí Obrigado.